Meu rei, se curte rap motivacional e rap geek E se eu te falar que é apenas se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho Você recebe toda semana um rap novo Meu nome é Angel, e esse aqui é o Mediopleque Bora lá então Angel, para uma melhor experiência, use headphone Yeah, você já sabe quem eu sou mano Angel, só vem Participação especial Agora lá então Mesmo quase morto, eu sei que eu consigo lutar Mesmo quase morto, é minha esperança, eu consigo salvar Minha maldição me dá condição É uma luta, precisa derrotar Precisa me derrotar Luta tenta me derrotar Eu já tive medos, agora não tenho mais Sou forte demais, eu sei que sou capaz Sigo meus ideais, meus punhos são leais Por isso eu me supero, sendo o orgulho, tendo o que quero Todas as promessas que o dia eu fiz, eu vou cumprir mesmo se me cuspir Eu nunca vou desistir, tenho motivos pra lutar aqui Eu nunca vou desistir, eu nunca vou desistir Eu sei porque estou aqui, eu sei porque estou aqui Lutar, sei que eu posso estar Eu sei que eu posso estar Não vou lutar Eu sei que eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou voltar É um problema na voz Satisfação, meu mano, o Andy O ano era 2013, criei meu canal no YouTube Eu mesmo que me dava like, flutava lá no Facebook Alguém pode me ajudar? Vocês podem me divulgar? Ninguém sequer me respondia, já quis desistir e chorar Mas eu percebi que na verdade as flores vão se florescer conforme o tempo Então tive a persistência Eu batalhei, sonhei demais por anos, quis esconder o meu sofrimento O resto foi só paciência E hoje eu posso me ver com a placa do YouTube pendurada na minha parede E hater, eu quero te ver, eu quero te ver Com muita paz e amor nesse seu coração que é podre, sente sede E hoje eu posso me ver com a placa do YouTube pendurada na minha parede E hater, eu quero te ver Com muita paz e amor nesse seu coração que é podre, sente sede A intenção, a concepção, a intenção Dura a explosão, faço o coração Superação na mão, ressuscitação Me entrego nisso por inteiro Dedicação Com o tempo faço rápida, diz que esteja lento E como o vento, sei pra onde vou, faço esse sentimento Então não sabemos se isso é questão de consenso O meu nome é Angel e esse é meu talento O meu nome é Angel e esse é meu talento Vem Bora lá então